Música Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Nosso convidado de hoje é o pediatra, Dr. Márcio Eli Pontes. Dr. Márcio, seja bem-vindo ao TV Atende. Obrigado, obrigado pelo convite. Dr. Márcio, a Organização Mundial da Saúde divulgou aí nos últimos dias emergência de saúde pública pelos casos de poliomielite. O que significa isso para as pessoas que estão em casa? Existem alguns países que a poliomielite ainda é o vírus é circulante. Existem ainda muitos casos, principalmente países do norte da África, países da Ásia, em que é endêmico, quer dizer, existem ainda vários casos. No Brasil, desde 1989, a gente não tem nenhum caso, na América toda, desde 1994. O que é emergência? Emergência porque esses casos que estão acontecendo, eles podem se espalhar para o mundo e a gente pode voltar a ter casos de poliomielite novamente. Os casos foram registrados no Afeganistão, no Iraque, em Guiné e Catorial. Também Camarões, Nigéria também. Então, são regiões. Por que não se consegue uma boa cobertura? A maioria, porque são países que estão em guerras, guerras internas. Então, não se consegue fazer uma campanha de nível nacional nesses países. Outros países, principalmente os do norte da África, são países muito pobres. Então, você vai ver que o vírus, a transmissão, a pessoa que está com a poliomielite, ela transmite através das fezes e também através das secreções, via nasal e através da boca, das secreções de boca. Então, nos países que não têm um nível de higiene bom, a transmissão é muito fácil. Então, uma das melhorias, além de vacina, seria as melhorias de condições de higiene da população. Esse alerta, esse estado de emergência, isso afeta o Brasil também? Afeta o Brasil porque a gente vai passar por um evento, que agora é a Copa do Mundo, né? E vem turistas desses locais, né? Então, o risco é mínimo de alguém vir doente e transmitir, mas as autoridades ficam alertas. O outro risco também são para os brasileiros que vão para algum desses países. Então, a recomendação é que, mesmo que a pessoa seja vacinada, ela tome uma dose da vacina Salk. O que seria essa vacina? É, no Brasil tem duas vacinas contra polio, tá? A que a gente usou sempre foi a famosa da gotinha e ela tem o vírus da polio, mas é o vírus inativado. O que é isso? É um vírus enfraquecido em que ele vai estimular o teu corpo a fazer a defesa contra polio, mas não vai te provocar doença e ele é eliminado nas fezes, ele cabe eliminando para outras pessoas. Só que ele tem contraindicações, que são as pessoas imunodeprimidas, se tomar essa vacina, desenvolve a polio, né? E, então, existe a outra vacina que chama Salk, o vírus ali já está morto, né? Então, ele está inativado, que a gente fala. Então, ele não provoca doença, mas a conversão dele é 100%, enquanto que a oral nem é 90%, 95%. Então, existe o risco de você, principalmente os adultos, hoje ainda são vacinados com a vacina da Saving. Então, existe esse risco. Então, hoje o esquema de vacinal do Ministério Público modificou. Então, as crianças tomam com 2 e com 4 meses a Salk, que é na forma injetável. Depois, com 6 meses e depois o reforço já é oral e as campanhas gotinha oral também. Hoje, qualquer adulto tem acesso a essa vacina? Qualquer adulto tem acesso, desde que você tenha... Normalmente, você procura um serviço de saúde, mostrando a passagem que você vai viajar para um país que tem esse risco e o passaporte é feita a vacina, sim. Na rede pública ou particular? Na rede pública. Antes era só particular, agora tem na rede pública. Só que na rede pública, como a indicação é só com 2 e 4 vezes, então, para um adulto teria uma indicação, se for viajar para um país, segundo, se ele for imunodeprimido. Por exemplo, se um paciente HIV não pode tomar a vacina de save gotas, porque, igual eu falei para você, o vírus é inativado, então tem que ser a Salk. Então, de repente, se uma pessoa surge com HIV positivo, obrigatoriamente ela tem que tomar essa vacina. E a rede pública fornece. A poliomielite é uma doença altamente contagiosa? Altamente contagiosa, só que assim, desde, por exemplo, aqui em Minas, o último caso relatado foi em 1916, em 1987, uma cidade chamada Santa Maria de Itabira, que é próxima a Belo Horizonte. Depois, em 1989, é o último caso no Brasil, que foi na Paraíba. Então, assim, essas campanhas são necessárias, porque elas estão mantendo até agora nenhum caso de polio, mas a gente reerradicou do Brasil. Mas, por ter lugares no mundo que tenha doença, a gente corre o risco de voltar a ter essa doença. E Andradas, a campanha... A campanha, ó, graças a Deus, a população sempre correspondeu muito bem. A gente tem um índice, assim, de quase 100%. E a gente tem um sistema hoje na vacina que funciona muito bem, porque nasceu na Santa Casa, já na Santa Casa, já recebe a carteira de vacina, já é feita a primeira vacina em Patite B, e já é agendada a primeira vacina no Materno Infantil, que é a BCG. E ali já é orientado a voltar com dois meses. Então, aqueles casos que não retornam, a gente tem uma busca ativa, que a gente acaba telefonando e indo atrás para conseguir fazer essa vacina. O que acontece é que Andradas hoje é uma cidade que vem muitas pessoas de fora, principalmente no norte de Minas, Bahia, Nordeste. Então, essas pessoas que a gente tem encontrado algumas carteirinhas sem vacina. O que a poli provoca no organismo da pessoa? Tá, ela pode provocar uma doença, quer dizer, que se chama poliomielite. Só que assim, a poliomielite, ela tem três formas. 90% é aquela coisa de uma semana, dor no corpo. É como se você tomasse uma vacina que dá reação. Dor no corpo, pode ter febre, alguma coisa. A doença, tá? 10% que evolui para mais de uma semana, um tanto pode ir para uma forma que a gente chama paralítica, a outra não. Então, essa forma paralítica aqui é o perigoso, porque ela atinge um nervo que ela dá uma paralisia do tipo flácida. Para a pessoa entender, existem paralisias flácidas e espásticas. Espástica é aquela coisa dura que está paralítica, mas não movimenta. E a flácida é totalmente hipotônica, totalmente mole. E geralmente acomete membros inferiores, então as pernas. Então, se uma doença dessa acomete uma criança, essa criança não tem tratamento. O tratamento é tratamento de suporte, é fisioterapia, tudo. Mas ela vai ficar com déficit motor nesse membro. Então, quando ela for adulta, ela vai andar com dificuldade. A gente começava a falar assim, a pessoa é meio aleijada. Então, a maioria das vezes era poliminite que teve quando criança. Hoje a gente não vê, graças a Deus. E esse ano mudou a data da campanha. Sim, normalmente é feita a campanha no mês de junho. Por causa da Copa do Mundo, vai ser no mês de setembro. Porque já existe uma Copa do Mundo, vai parar um monte de coisa, vai mobilizar o país. Então, se você faz uma campanha, você não consegue uma adesão com esse evento grande ao mesmo tempo. Então, vai ser no mês de setembro, esse ano. Doutor Marcio, agradeço a sua participação. Um bom trabalho e até a próxima oportunidade. Obrigado, obrigado mais uma vez pelo convite. Começamos hoje no TV Atende com o pediatra Dr. Marcio Eli Pontes.